Hum, 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 maravilha. Shalom, brahá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo, que a gente inicia aqui direto de Eretz Israel. Como é que vocês estão? Tudo bem? Muito bom dia, horário de Brasília. 8h33 da manhã, 2h30 da tarde, o horário de Israel. Bom dia, boa tarde e talvez boa noite. Acho que é mais possível. Bom dia, boa tarde para todo mundo que está aqui assistindo. Estamos aí na sexta-feira, prestes ao Shabbat, para achar Noé. Sobre Noé, todo o dilúvio, toda a ideia de que será que ele era justo só na geração dele ou era justo independente da geração? Só uma pergunta famosa, já que está escrito logo no começo que Noé era tzadik na sua geração. Há toda uma discussão interessante, maravilhosa, nível de profecia que Noé, Noa, Tinha e tudo mais. Então, uma paração, uma porção semanal super especial, cheio de discussões interessantes dentro da nossa querida Torá, para a gente poder compreender melhor a Shem. Tudo bem? Riff Camelo, Bil, Ana, Rodrigo, Giovanna, Tiago, Sueli, Rafael Vitório, Shalom, Uvrahá, Cássia, Agnes, tudo bem? Naides, João Tiago, Ana Juliana, André Henrique, Shalom, Shalom, Avat Israel, tudo bem? Silva Regina, Dani Santos, Carlos, Maria Luciana, Nívia, Elis, tudo bem com vocês? Elis, Ed, tudo bem? Academia Mercabar, tudo bem? Família Silva, Glória Rivera, Dalson, Dova, como é que vocês estão? Shalom Vrahá para todo mundo, 100 pessoas aqui ao vivo. E a gente iniciando o nosso Salmo, hoje 47, a gente vai falar algumas coisas bem interessantes novamente sobre os filhos de Korah. Korah e o seu grupo de 250 pessoas, que no final quiseram pegar toda o cavó, toda a honra de Moisés Rabbeinu, Moisés, Arão e Miriam. Os filhos se mantiveram de Sadequim, se mantiveram justos. Isso é maravilhoso, a gente vai falar algumas coisas disso agora. Pessoal, Shalom, todo mundo está chegando, 120 pessoas, já desce o dedo no curtir. Você que acabou de chegar pelo celular ou computador, você que não é inscrito, seja muito bem-vindo, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda a bala aqui no chat suas mensagens para que eu possa ler onde vocês estão, o que vocês estão achando, quem são vocês. Porque enquanto vocês não escrevem, só aparece o número de pessoas. Mas quando vocês escrevem, eu consigo ver o nome de vocês, ver a mensagem de vocês, isso é maravilhoso. Está certo? Muito bom estarmos aqui juntos, pessoal. Espero que vocês estejam gostando também do novo Cortes que nós estamos fazendo dentro do canal, duas vezes por semana, toda segunda e quinta-feira, cortes especiais das aulas que nós temos. Então, domingo e quarta, aula. Segunda e quinta, cortes. E segunda a sexta-feira, né? Antes de ontem eu não consegui, peço até desculpas. Foi ontem, né? Ontem eu não consegui, peço desculpas, pessoal. O intuito ia fazer segunda a sexta. Oito e meia da manhã, hora do Brasília. Shalom para todo mundo, pessoal. E vamos que vamos! Vamos que vamos! Pessoal, se embora cento e quantas pessoas, você que está aqui com o Salmo na mão, podendo fazer em português comigo, faz comigo. Você que pode fazer em hebraico, que bom também. E você que não pode fazer em português e hebraico, não tem problema, porque a partir de agora eu faço o intuito de fazer o Salmo também valendo para você. Tá bom? Obrigado, Márcia Valéria, para o seu superchat, que a gente abençoe muitão. Obrigado também, Jaime Schurkmann. Obrigado mesmo também pelo seu superchat, que a gente abençoe muitão. Manda o like, curtida aqui no vídeo. E se embora, Salmo 47, pessoal, na veia! O salmo 47, pessoal, na veia! O salmo 47, pessoal, na veia! Pessoal, esse Salmo é incrível, maravilhoso em vários aspectos. Aqui, os filhos de Korah falam sobre como o mundo vai ser tranquilo e calmo depois da última guerra, profecia de Ezequiel 38 e outros locais, guerra de Gog e Magog. A última guerra que antecede a vinda de Mashiach Tzirqueiru. Essa guerra, ela vai ser muito dura, vai existir um estardalhaço muito grande entre os povos, o que cada um acha de Israel, de Jerusalém, da Torá, do povo de Israel e de todos que estão com a Torá, como os Benenoa, não os judeus que seguem a Torá e que amam a Shem igualmente. Então, os filhos de Korah, eles começam a falar sobre o estardalhaço bom e ruim. O estardalhaço ruim vão ser os povos, as pessoas, independente de qual povo seja, uma mistura de povos que vão querer continuar com a idolatria, vão querer continuar, muitas vezes, nem sempre isso anda junto, mas odiando o povo judeu, odiando a Torá, nem sempre significa que a pessoa é idólatra, mas isso é muito ruim, sem dúvida sendo algo muito negativo. E essas pessoas, elas não vão estar na era messiânica, porque são pessoas que atrapalham os planos de Hashem, que são contra a vontade de Hashem, elas não estão com Hashem, elas não estão querendo que Hashem seja uma engrandeça. Rabi, ele é as pessoas que não sabiam a verdade. Hashem é piedoso. Hashem, ele não julga de acordo com a nossa mente. Hashem julga de acordo com a perfeição dele. Então, não adianta a gente pegar uma pessoa que a gente conhece e que foi idólatra e dizer, aquela pessoa vai ser julgada mal. A gente não sabe o contexto. A gente não sabe o coração daquela pessoa. A gente não sabe o nível de ignorância ou de sabedoria. A gente não sabe. Então, a gente não pode julgar. Obrigado, Graça Botelho, que a gente abençoe muito pelo Superchat. Obrigado, Abel Secom. Obrigadão pelo Superchat, que a gente abençoe muito. Então, os filhos de Cora estão falando do estardalhaço que vai ser durante a guerra de Gog Magog. Favor contra Israel. Amo o judeu. Odeio o judeu. Amo a Torá. Odeio a Torá. Não estou nem aí para a Torá. Não estou nem aí para Israel. Estou com Israel. Isso vai ter muito peso. Muito peso. E aí ele fala também outra coisa. Olha que interessante. Povos. Povos. Ou seja, pessoas dos povos que amam Hashem. Façam barulho. e tragam cânticos para Hashem com uma voz bonita. Ou seja, com amor. Porque vocês estão diante da era messiânica. E aí ele fala sobre as pessoas que vão começar, as pessoas boas que vão começar cada vez mais a entender que Israel é o centro do mundo e que é importante ter um acordo de amor ao próximo com os judeus. Não tem por que você odiar. Digamos uma pessoa que ficou no meio termo. Ele não sabe se ele odeia ou é um povo judeu. Mas era só uma questão de ignorância. Então para de odiar o povo judeu. O povo judeu não é melhor do que ninguém nem pior do que ninguém. Ele é um povo que tem uma benção muito grande. Recebeu a Torá. Vamos ser amigos. Vamos todo mundo ficar junto. Se unir. E essas pessoas vão ser levadas também por águias. Até Israel. Porque hoje em dia tem gente que interpreta que são os aviões. Rafael Vitória, obrigado para o Superchat, que a gente te abençoe muitão. André Henrique também, obrigado para o Superchat, que a gente te abençoe muitão. E Max Everson, valeu! Obrigado, que a gente te abençoe muitão. Pessoal, eu sei que dá uma pausa quando eu agradeço, mas é porque é difícil ficar olhando as pessoas que estão ajudando o Torá com você do ano e eu não falar nada, tá? Então peço desculpas aí pela interrupção, mas é importante. Obrigado mesmo. Galera, Então tudo isso é extremamente interessante, né? Aqui tem uma frase que a gente fala em Rosh Hashanah. Alá Elohim Betruá Adonai Bekola Sofá. Eu falei para vocês nessa aula de Rosh Hashanah. Sobe através do toque do sofá o nome Eloquim, que é o nome que vem com justiça e bravura. Significa que ainda não foi adoçado os decretos quando é falado esse nome de Hashem. Hashem, que é Ado Prashonai. Eu só falei antes o nome de Deus porque eu falei o versículo completo. Quando a gente fala só uma palavra solta do versículo, a gente não fala o nome de Hashem completo. Então aqui eu falo Hashem. Bekola o sofá. Na voz que saiu do sofá, ele já saiu tetragrama. O nome inefável, grande e completo, cheio de piedade. Tudo nessa vida é assim. Hashem, ele tentou. Ele faz o que ele quer. Mas ele quis mostrar isso para a gente. O que Hashem tentou fazer algo e fez diferente é que ele quis mostrar para a gente o quanto ele é piedoso quando ele fez um plano A e depois um B. Entendam isso na Torá. Toda vez que Hashem diz e se entristeceu, se enraiveceu, tem gente que traduz errado, se arrependeu. Leit Nahem, não é se arrependeu, é se entristeceu. Então toda vez que está escrito esse tipo de linguagem é o quê? É Hashem te dizendo olha, eu poderia ter feito A, no final eu fiz B. Ou seja, compare as situações. O ser humano só entende as coisas quando ele compara. Por isso que o rei Salomão, quando Deus falou para ele, no Monte Givon, pede o que você quiser, qualquer coisa, e eu vou te dar. O que o rei Salomão pediu? Me dê sabedoria para distinguir entre o certo e o errado. Para você ter sabedoria para distinguir entre o certo e o errado, você tem que ter análise, ocasiões, situações na tua mente. Por isso que Hashem faz A, depois faz B. Porque entre A e B você consegue, com a tua mente lógica, fazer a comparação, entender o quão é grandioso Hashem. Entenderam? Esse é o motivo. Então, a voz de Hashem, ele sai no sofá. Presta atenção nessa bomba que a gente falou na porção semanal passada, Bereshit, do início da criação. Hashem, ele tentou manter o início da criação do mundo com o nome Eloquim. Bravura. Fez coisa boa, ganhou já no mesmo minuto recompensa desse mundo. Fez coisa errada, tapa. Hashem viu que o mundo não ia aguentar. Não tinha como aguentar. Por isso que a Kabbalah explica em relação à primeira porção da Torá toda, que é Gênesis, Gênesis. Primeira parte de Gênesis. Que Hashem pensou em manter o mundo com justiça, mas ele viu que ele só conseguia ficar de pé com piedade. Não é que tentou. Hashem já sabe de tudo, mas ele quer mostrar para você, ser humano, para nós, seres humanos, que o mundo não consegue suportar um segundo se ele for mantido apenas por justiça quadrada. Fez e levou. a piedade de Hashem é o que faz esse mundo ficar em pé. Existe ser humano temérito? Claro que existe. Mas, no final das contas, por que a gente continua vivo, respirando e tendo prazeres nesse mundo físico e querendo espiritual? Pela piedade de Hashem. José L. José L. Farias, obrigado por torcer o peixado que a gente já pensou em muita onda. Desculpa se eu esqueci de alguém. 271 pessoas, vai torar na veia, curte, compartilhe-se embora. E esse Salmo, a gente também fala em Rosh Hashanah, não só aquela frase que eu torço do Shofar como o Salmo Toro. Aí o que ele fala? É por isso que em Rosh Hashanah a gente diz que o intuito em Rosh Hashanah especificamente naquelas 48 horas não é pedir perdão, não é fazer súplica e sim enaltecer e coroar o rei. Se lembram disso? Quem lembra disso, pessoal? Coloca aqui no chat. Quem lembra desse conceito? Durante o mês judaico de Elu se arrepende e pede desculpa. E Yom que por dia do perdão pede desculpa, súplica e tal. Mas nas 48 horas de Rosh Hashanah o que a gente faz? Alegre Hashem, enaltece Hashem e coroa o rei. Porque quando a gente coroa Hashem como rei a gente ganha mérito. Quem lembra disso, pessoal? Boa Davi, Alice, Dani, Ricardo, Fabiana, Elvira. Legal saber disso. Legal saber. Paulo, Guido, Face de equipamento, Henrique, Paula, Bruno, Nilza. Legal, pessoal. Legal. Então, olha que interessante. A gente aprendiz também daquele Rosh Hashanah. Pessoal, agora eu não quero deixar de lembrar de ninguém que falou que lembra. Giovana, Antonella, Grace, Andréia, Academia Mercabar, Marina, Paul Hashem, Neide, Elis, FB Marvalho, Rodrigo, Maria, Joel, Dani, Ana, Maria, Paulo, Joel, agora eu fiquei noia, voltei a ser noia, não posso esquecer de ninguém. Se eu esquecer de alguém, não é correto. Momento noia. Maiara, João, Tatiana, Suelen, Aliane. Quem lembra do noia? Agora, quem lembra do noia, pessoal? Se é para ser noia de verdade, tem que falar do noia. Agora eu quero ver quem sabe quem é o noia. Aquela pessoa que ficou religiosa em um dia, ele já é cabalista, ele já sai dando bênção para todo mundo, ele vê um lugar de idolatria, ele atravessa a rua para 500 metros afastado. Quem lembra do noia? O noia, pessoal, o noia, o noia é muito importante. O cachorro está comendo lá um caule de árvore, pelo menos não um chinelo dessa vez. Ba'u HaShem. Também que muita gente lembra do noia. Noia da Kabbalah. Ai, ai, ai. Então, o que acontece, pessoal? Olha que bonito o final desse salmo. Ne deve a mim, ne safu a meloia vram. Na hora de falar que os povos que têm bondade no coração vão se juntar ao povo de Israel, ele lembra que é o Deus de Avraam. Olha que bonito. O mérito de Avraam, Abraão, em ter bondade é tão grande que na hora de dizer que pessoas de qualquer povo do planeta que têm bondade no coração e sabedoria, claro, e vão se juntar com o povo de Israel, ele está se juntando com o Deus de Avraam. Nessa hora não fala só HaShem, só Eloquim, só tetragrama. Ele fala Deus de Avraam. Por quê? Porque é muita bondade que a pessoa tem no coração e mérito para se juntar a HaShem. Nessa hora ele não está se juntando só a Deus, ele está se juntando ao Deus de Avraam. É o mesmo, mas aqui é enaltecendo. Entende? Preste atenção nessa bomba aqui para a gente terminar esse salmo. O que é Magnei Eretz? Eu fico arrependido em falar isso. Magnei significa que ele é o protetor da terra. Essa interpretação é... Como é que fala isso? É... Interpretação literal. Por que a HaShem aqui é chamado de... de protetor, de escudo da terra? Porque quando a gente vai fazer a reza da Amidah, reza de manhã ou tarde ou à noite, a gente fala bendito é você, HaShem, escudo de Avraam. Por que a gente chama Deus de escudo de Avraam? Porque Avraam era tão bondade, era tão bondade que ele acabava fazendo bondade até com quem não devia. Porque a bondade era muito grande. Então ele precisava de um escudo. Quem faz bondade com todo mundo até com quem não merece, ele precisa de proteção. Porque às vezes aquela pessoa amava, queria te fazer mal. Por isso que a gente fala bendito é você, HaShem, escudo de Avraam. Aqui a gente chama também o Deus de Avraam que protege a terra. Meodnala. As pessoas se juntarem ao povo de Israel e acelerarem a vinda de Messias mais rápido, eles vão fazer com que o nome de HaShem cresça muito. Ou seja, está no nosso livre-arbítrio fazer o nome de HaShem crescer nesse mundo físico ou não. Depende só da gente crescer. E quem faz o nome de HaShem crescer, ele se torna muito grande. Ele se torna honrado. Ele se torna uma pessoa alegre. Ele se torna uma pessoa plena, feliz, abençoada em todos os aspectos. Todos os aspectos. Ah, Rabino, mas eu estou tendo vários testes na minha vida seguindo a Torá. E na Torá não tinham pessoas que seguiam a HaShem e também não passavam por testes? E profetas não passaram por testes? E Avram, que era pura bondade, não passou pelos famosos dez testes, sendo que o último era ver se ele daria como oblação, como sacrifício, o seu próprio filho, o único filho que ele teve com 99 anos. Isso também não foi um teste. Isso que eu e você passamos por muitos testes não tem nada a ver com a HaShem amar a gente menos. Ao contrário, tem a ver com a HaShem confiar na gente mais. Quando o biscoito do meu cachorro está comendo uma pá agora, brincadeira. Toda hora, cada cinco ele come alguma coisa. Está espiando todos os pecados de todas as minhas vidas passadas. Baú HaShem. Principalmente no aspecto financeiro. Então, não fique com medo dos testes. De certa forma, ame os seus testes. Porque ele significa que a HaShem confia muito em você. E não é bom quando a HaShem confia na gente? Por isso que a gente fala com o da corda. Eu vou falar esse último ponto para a gente terminar. Len Lima, obrigado. Que a HaShem te abençoe. Muito obrigado pelo superchat. Também obrigado pelas palavras de carinho aqui. Valeu? Olha que legal, pessoal. Você para para perceber, a HaShem e dar testes para a gente. Os momentos dos testes sempre são difíceis. Mas como é que você se sente quando termina o teste? Principalmente quando você vence aquele desafio. Você se sente com o corpo quente, como uma pessoa que está nativa, está vivo. Sabe por quê? Porque uma pessoa que está totalmente parada, entre aspas, estável, tudo parado, ela está morta. E é por isso que a palavra cama e morte são muito parecidas. Porque uma pessoa que vive procurando só estar na cama, não quer acordar nunca, não quer viver, ele está mal, ele está em depressão. Ou ele está doente, claro, que é um caso à parte. Ou ele tem um problema físico e é diferente, aí não tem a ver. Mas, se você está estável demais, parado demais, você está um pouco morto por dentro. Porque tudo que é natural, tudo que você vê na natureza, ele está o tempo todo crescendo. A planta pode até cair no outono, mas ela volta a crescer no inverno. Ou, espera passar o inverno, cresce na primavera, dependendo da planta e da flor. Quer dizer, flor, só a primavera. Então, olha que coisa interessante. Você só prospera quando você passa por um teste. E você só passa por um teste quando a Shem confia em você. Grava suas palavras. Para de achar que a Shem só gosta de você quando você está com mais saúde ou só quando você recebe sua notícia doce ou quando você chega num estacionamento e tem um estacionamento na frente da porta ou quando você ganha um aumento no salário. Pare de condicionar que a única forma de bênção, isso também é bênção, claro. Pare de achar que as únicas formas de bênção de a Shem são essas. porque no final das contas é prepare-te no corredor que é esse mundo para você entrar no salão. Se você achar que as coisas do corredor que é esse mundo físico são as únicas que importam, só isso importa, você errou. Mas se você entender que sim importam as coisas desse mundo físico, mas para que sejam usadas como ferramenta para servir a Shem, o que ele pegou agora? Meu Deus, pessoal, espera aí, galera. Biscoito! Lá, lá! Boa de pó! Boa! Lá! Lá, lá, lá! Rapaz, parece um bebê. Não, pegou de novo. Pessoal, um segundo, deixa eu ver se eu salvo isso aqui. Lá! Biscoito! Berta! Ah! Alguém salva isso aqui do biscoito! Ai! É impressionante. É sapato, é roupa, é vaso de planta, é pá, é o que você quiser. Casco de árvore, o bicho é taurino mesmo. Gosto de carinho e de comer, não fala mais nada. Desculpa, pessoal. Então, e o pior que ninguém escuta nessa hora, dá desespero, né? Olha um teste que eu estou passando agora. Estou vendo o bicho aqui pela janela, destruindo um monte de coisa na minha frente, e eu grito, alguém! Alguém! Se eu falar baixinho, ah, não. é só o seguinte, pegou mais outra coisa, eu já volto. Biscoito, Ló! Ló, Ló! Raiá! Berta! Ló! Shhh! Cê! Caraca, o pior que ele está me olhando aqui pela janela do tipo, e aí, amigão? Você não tem como passar pela janela, você está lá, ele está na minha frente, olhando para mim, comendo um monte de coisa. Obrigado a Shem por esse teste, vai torar! Obrigado a Shem por confiar em mim esse teste. Biscoito fazendo expiações que sobraram de um que pôr. Galera, então, vai torar na veia. Josi Lakatz, obrigado, que a gente abençoe muito. Pessoal, eu vou estar alguns dias ausente, mas ao mesmo tempo presente, tá? E esses próximos dias. Então, se Deus quiser, eu vou gravar algumas aulas de Torá, vou colocar, os cortes também, e se Deus quiser, dos locais que eu tiver, seja na estrada ou viajando de um lado para o outro essa semana que vem, eu vou buscar estar no Salmo oito e meia da manhã do Brasil, senão eu aviso para vocês e fica um pouco diferente o horário. Só semana que vem, de domingo a domingo, isso. Meu Deus do céu, nem quero olhar para o lado. Então, a gente vai se falando essa semana que vem, vai torar na veia, pessoal, amo muito vocês, Shabbat Shalom, estudem muita porção, semanal de Noor, que é linda e maravilhosa, vai torar, tudo de bom, Shabbat Shalom, e até a próxima. Tudo de bom, galera, tchau, tchau.